Olá, tudo bem? Tudo bem, amiguinho? Tudo bem, amiguinha? Como estamos? Sabia que você é uma pessoa muito especial? Sabia que tem alguém que ama você muitíssimo e jamais permitirá que você venha esquecer essa verdade? E essa pessoa que te ama como ninguém é Jesus. Por isso que eu quero trazer essa palavra, esse vídeo muito pequeno, muito curto para você, príncipe e princesa do Senhor Jesus. Você que tem aí os seus 10 anos de idade, você que tem os seus 5 anos de idade, você que é uma criança, você é um príncipe, você é uma princesa do Senhor Jesus. Você que é um adolescente, você não é aborrecente, você é um adolescente abençoado. Você tem sonhos, você tem projetos, você tem desejos, você tem uma vida. E eu vou te falar algo mais especial ainda. Você não é a igreja do amanhã, você já é a igreja do hoje. Hoje, o Senhor já quer contar com você. Então você, princesa e príncipe do Senhor Jesus, eu lhe convido a vir comigo nos nossos vídeos mais curtos do canal, mas que vai abençoar grandemente a sua vida. entenda que o Senhor te ama. E o Senhor diz para você o seguinte, olha, você é minha herança, tá? Eu te emprestei para o seu pai e para a sua mãe, mas você é meu, você me pertence. Então, príncipe e princesa do Senhor Jesus, acredite, você é muito especial. O salmista vai dizer assim, olha, no Salmo 127, os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Princesa, príncipe, que Deus te abençoe. Não deixe ninguém falar ao contrário, palavras contra a sua vida. Não, não deixe, não aceite isso, porque você é muito especial. Igual a você, não existe mais ninguém. É só você, você é único e única. Por isso que eu digo, Jesus te ama, tá? Nunca esqueça essa verdade. Jesus te ama, sempre, sempre. Que Deus te abençoe. E eu espero ver você comentar o meu vídeo, tá bom? É um prazer imenso estar falando com você, tá? Que Deus te abençoe sempre. Seja uma criança, seja um adolescente feliz na presença do Senhor Jesus, tá bom? Um beijo no coração. Que Deus te abençoe muitíssimo. Amém. E não esqueça de dizer assim, olha, encontrei o canal do Pastor Valmir e ele disse que eu sou muito especial e diz que você também é especial, tá? Que Deus te abençoe. Sorria sempre, porque o sorriso de uma criança encanta. E muito mais o nosso papai que está no céu, tá bom? Deus te abençoe. E até a próxima. Tchau.